No passado sábado, dia 12 de fevereiro, a editora de poesia Elefante Editores comemorou os seus 25 anos de existência na Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva. Esta editora fundada em Espinho, em fevereiro de 1997, por Nunes Carneiro, realizou uma sessão comemorativa com a apresentação de dois livros, leitura de poesia, contando com a participação do jornalista Mário Augusto e da autora Maria Joana Almeida, que lançou neste dia o seu primeiro livro. O que é um livro mais artesanal que isto não pode ser? Foi assim que nós começámos em fevereiro de 1997, quando editámos este livro, chamado Amor, que é a metologia dos poetas portugueses, que hoje editámos, já no âmbito desta coleção, diria já mais para ti. O que é o livro que eu diria que mais está no meu coração e penso para alguns leitores? Esta é a primeira memória que foi aqui que tudo começou. Sem exemplarmos editados e edição escutada há vários anos. Sim. Segunda memória. Reeditado. Foi em casa. Com esta divulgada. Com esta divulgada. Portanto, quem estiver em casa este exemplar de valores, nos sentem nas dicas. De certeza não se importará. Todos os livros desta editora, para além de serem lançados em papel, estão também disponíveis online, através do site da Elefante Editor. Obrigado. E nesta coleção digitalmente, se forem hoje ao nosso site, hoje nós lançámos 7 livros de autores brasileiros, portanto, que estão lá disponíveis. Convido a verem o www.editores.net, porque é a nossa primeira intervenção no mercado para além do que houve. E aí O que é isso?